Meu amor, do jeito que olhas pra mim Eu perco a noção do perigo Eu vejo as estrelas mesmo a tocar No teu corpo ama esquentar Não dá, não Tudo tem uma razão de ser Deixa-te levar e acontecer O que é meu é teu Por ti sou capaz de fazer Tudo do jeito que olhas pra mim Eu vejo um mundo sem fim Não dá, não Pelo teu toque Teu beijo molhado É tudo o que eu quero Sou mais, sou mais O teu abraço Que sinto apertado Me envolve gostoso Sou mais, sou mais Já vês Que eu estou contigo Eu perco Cabeça e juízo Falamos Noites inteiras sem fim Não sei explicar o que sinto Minha flor Tudo tem uma razão de ser Deixa-te levar e acontecer Por ti sou capaz de fazer Sou tu Do jeito que olhas pra mim Eu vejo um mundo sem fim Meu amor Baby, segue o meu passo Não saias de perto Baby, me encosta-te a mim Diz-me que sim Sou tudo teu Aquilo teu toque Teu beijo molhado É tudo o que eu quero Sou mais, sou mais O teu abraço Que sinto apertado Sou mais, sou mais O teu toque Teu beijo molhado É tudo o que eu quero Sou mais, sou mais O teu abraço Que sinto apertado Meu amor É tudo o que eu quero Sou mais ной